Pega ele, quer treinar, joga com ele pra treinar. Quando ele pega ele de 10, de 20, eu dou um tapinha nele de 40, de 50. Logo, logo vai ser esse jogo, viu, galera? Não, não adianta nada. Você vai ter que repetir o que você falou aqui. O que que o Baianinho é? Baianinho é uma uva. É docinha ou é amargozinha? Deixa eu falar. É porque às vezes fica meio amargo. Mas eu vou fazer essa uvinha por causa de docinha. Viu? Você também se fala, não. Você tá mais... Pronto, galera, chegamos aqui. Vocês acharam que o Vagnão ia calar a boca. O Vagnão não cala a boca de jeito nenhum. Tamo aqui, o dinheiro já tá na conta. O bicho tá fechando. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Quem faz sete, quem faz sete. Cada série, quem faz sete. O jogo já está na Beto Sinuca. O maior desafio, o maior clássico da sinuquinha brasileira. Baianinho de uma A versus Michael de Teixeira de defesa. O Michael terrorista de freitas. O jogo que... Os jogos mais assistidos do Brasil é esse jogo de bolinho entre Michael e Baianinho de uma A. Lá na versus sete. O Pédex tudo parecido, termina no... Tudo igual. A foneia é parecida. O que é isso, Baianinho? O Baianinho tava errando bola pra caramba. Olha, dá um repreio nessa bola. Isso é um... Ah, chega a sair faísca da caçapa. A bola entra numa velocidade. Esses dois têm uma tara de jogar um com o outro. Inclusive, o que tá acontecendo com o Baianinho aí, eu pedi pro Lucas da próxima vez. Da próxima vez, não. Eu pedi pra ele. Talvez amanhã ele diminuir o tamanho da mesa. É muito alta essa mesa. Quem é baixinho como o Baianinho de Mauá, o Eduardo Pernambuquinho, quem é barrigudo que nem o Vagnão, o Lala e o Jota, toda hora fica isso no caso. Ele falou que vai diminuir um pouquinho. É só tirar os pés da mesa e acertar. E agora o Baianinho mesmo, ele ia pra dentro nessa bola. Ele só não foi porque não alcançou. O Baianinho também demorou pra ele já comprar um taco com um prolongador. É tão simples isso. Inclusive, as duas fábricas fazem muito bem esse prolongador. Mas e até que você tava lá em Tupeva? Ficamos lá uns minutinhos, viu, Vagnão? E aí, foi bonito o jogo do Michael com o Moranguinho? Ele pegou o Moranguinho lá e não teve conhecimento do jogo do Moranguinho. Foi rápido lá, um 2x0, uma hora de jogo. E ele já soltou o Moranguinho. Morto. É, falaram que ele acabou com a vida do Moranguinho. Mas o Moranguinho, o Moranguinho, o maior, a maior, é... O maior vencedor daqui da... É, o maior aproveitamento aqui. Dado, é verdade. Cinco maratonas, quatro finais. Impressionante, Moranguinho. E a virada que ele deu ontem, pelo amor de Deus. E ele falou pro Jota que tava a um, ele falou, eu vou virar. Moranguinho espetacular, viu, pelo amor de Deus. Tá jogando demais, Moranguinho, que agora trouxe a família, né, Vagnão? Exatamente. Ó, vamos ver se o Baianinho vai pra dentro. Quando joga os dois um com o outro, quando joga os dois um com o outro, parece que um quer intimidar o outro. A mataria. Por isso que esse jogo é o mais assistido da internet. Porque, ó lá, o Baianinho já vai pra dentro. Pegou mal demais essa bola, o Michael de Teixeira de Freitas, hein? Já vai Baianinho com tudo. Hoje ele veio com o boné pra trás, pedi silêncio lá na plateia. Não, Baianinho, não é assim. Mais uma branca de Baianinho. O Baianinho só deu essa branca porque errou a bola. Então não tem nem o que reclamar, não é azar. Não é azar, pegou mal demais na bola, né? Já ia ter que contar com a sorte pra não sobrar essa bola a dois. E um a zero o Michael de Teixeira de Freitas. Um jogo pra que bate sete e rápido também, né, Fagner? Muito rápido. Sabe que qualquer falha pode ser fatal. Exatamente. E também qualquer acerto de bola difícil também pode mexer com o psicológico do jogador. Sabe que o tiro é curto. Pra essa mesa, quem faz sete é muito rápido. Inclusive, eu já vou ficar de olho que pode ser que o Michael tranque essa partida. É bolinho. Acabou errando a bola o Michael. É, o Michael tá procurando o toque dessa bola que até agora ele não se achou com o toque da bola na mídia. Mas ele falou, eu aprendi a jogar com você e eu vou aprender a jogar com essas bolas belgas com você, Baianinho. E a bola entra numa velocidade. A leveza do bolão atrapalha, viu, Vagnão? É, exatamente. Na verdade, não é a leveza do bolão. A verdade é o costume que eles têm com aquela bola horrível que se joga na mesma categoria. Esse Baianinho de maior. Esse jogo dá até gosto de narrar. O pessoal fala que o Vagnão puxa o saco do Baianinho e do Michael, mas um jogo desse merece uma capa. O que é isso? O Baianinho de maior. A bola entra numa velocidade. É, chega até sair faísca da caçapa. O Michael bobeou. Eu achei que o Michael trancaria essa parada. O Michael tá perdido na força. Ele não sabe se joga com força ou se dá o toque. Acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E o Baianinho mostrou pra ele como é que joga. É firme. Só que é bem firme. Jogou todas as bolas firmes. Muito bem jogado. Um a um. Esse jogo promete. Vagnão, tudo bem? Dá uma dica pros iniciantes. É melhor encaçapar com força ou com jeitinho? Manda um abraço pro cadete do Lindinho. O Lindinho, então, tá fazendo a retransmissão. Boa, eu estou, homem. Então é melhor encaçapar com... É, melhor com força. E que vai com tudo. Entra tudo. E eu quero ver esse cadete do Lindinho. Na hora que esse cadete do Lindinho estiver reformado, eu quero que ele venha aqui na arena fazer o react ao vivo e a cores aqui na VS7. E eu quero saber o seguinte, Lindinho. Você comprou a cabritinho ou não comprou? Que deve dar um trabalho, hein? Ah, estou ligado. Vou pegar meu celular aqui. Vou entrar na Twitch. Vamos. O Lindinho? O Lindinho. O Lindinho é uma figura. Ele é Lindinho mesmo. Mas no voto aí, quem era mais bonito, o Vagnão empatou com o Lindinho, viu? Vê se o pessoal gosta de zoar o Lindinho, coitado. É mentira dele. Olha que bola do Baianinho. Agora vai. Esse Baianinho... Os dois, é impressionante. Impressionante. O que o Michael jogou com o Jota esses dias não foi nada. O Baianinho não jogou nada com o Brinquinho hoje. Mas quando pega esse mega desafio, concentração do... Também é o seguinte, né? Não é só um contra o outro, mas também é um jogo de 20 mil reais. O pessoal não perde dois. Não gosta de jogo barato. O que é isso? Baianinho de Mauá. Mais uma trancada. Aqui, esses daí vão tudo para a melhor do mês. Eu não vi nem a primeira bola. A gente vai lendo. Eu estou entrando aqui no Lindinho. Entrando no Lindinho. Essa pegou mal, hein, rapaz? Ô, Lindinho, desculpa. O Lindinho está com 6 mil pessoas ao vivo também. Quanto a gente tem aí, Fábio? 10 mil pessoas aqui. E vamos compartilhando o link da live nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. O Lindinho está na Twitch, Vaguinho, é isso? Lindinho na Twitch. É famoso na Twitch. Eu participo das lives dele, mas é muito difícil ele conseguir ver minha mensagem. Ô, Lindinho, dá o VIP para o Vagnão, pelo menos. Eu tenho que ir aprendendo como uma... Opa, será que essa branca vai? Vai, vai. Acabou fundo. O Baianinho de Mauá está dando branca demais hoje contra o Brinquinho. Deu, acho que, duas brancas infelizes. E aqui com o Michael, acho que é a segunda branca, está certo? Que é isso? É a segunda. Então, quer dizer, as duas partidas que o Michael ganhou foi branca do Baianinho? Não trancou uma partida ainda, viu? Não, Baianinho, não é assim, Baianinho. O que é que eu vou dizer lá em casa, Silvio Luiz? Olha o Baianinho levantando a bunda do taco. Então, pfff. 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 Pfff, amor de Deus. Isso é um energúmeno. Matou duas, mas era melhor ter matado uma só. Se o dois ficasse na boca, ele tinha preparação para o AIS. E vai dar o primeiro espeto. O Baianinho, né, praticamente ganhou duas e perdeu duas. O Michael não ganhou nenhuma, né? O que o Michael ganhou foi que o Baianinho perdeu, se é que vocês me entendem. E se o Michael não se encontrar no jogo aí, eu acredito que a surra pode ficar grande, viu, Wagner? Olha lá. E o... Fábio, deixa essa enquete ou encerra a enquete? Nossa. Que bola que errou o Baianinho ali. Vamos encerrar. Já foi, né? Então, vamos encerrar a enquete. Deu 63% para o Baianinho. E o Dilma, tá certa essa porcentagem aí, Dilma? É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais. 12,5%. É, a Dilma falou que confirmou. Rapaz, estão errando bastante o Chaves. Tem o Chaves também? Tem, olha lá. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Será? Aqui, o que que é? Isso, aqui é o Pelé versus o Neymar da Sinuc. O Pelé é o Baianinho, o Michael é o Neymar. O jogo pegando fogo. 3x3, tá certo isso? Não, 3x2 para o Michael. Não, 3x3, eu acho. Opa, então, me fale, hein? Lá naquele placar de lá, tá 2x2. É 3x3, ó. Eu tinha falado que o... Duas brancas. É, eu tinha falado que o Baianinho tinha perdido duas e ganhado duas. Eu achei que tava 2x2. Eu acho que tá 3x2 pro Michael. 3x2, Michael de teixeira de feição, tá certinho. O Rodrigo Fagundes, hoje é meu aniversário, não saí com a esposa só pra ver esse jogo. Vamos ver, então, se o Michael dá conta de matar essa, repicar. O Michael pega muito mal nessas boas, ele precisa se achar logo. Te amo, Vagnão. Coloquei o nome do meu filhote em sua homenagem. Valeu, Rodrigo Fernandes. Que que é isso? O Fábio vai falar que você tem mau gosto. Mas o rapaz é aniversário dele. Não saiu com a esposa só pra ver esse jogo. Então, você é fanzaço de sinuca mesmo. Baianinho e Michael realmente merecem. Então, galera, vamos mandando o seu superchat. Pode mandar o superchat tanto no YouTube, quiser mandar o superchat pelo Pix, digita Pix nos comentários. E também você pode mandar até um superchat pelo Zap, tá? Digita Zap, o Zap tá sentindo transferência. Vamos colaborar, vamos compartilhar. E vambora pro jogo. Vamos ver o que o Lindinho tá falando aí. Olha que bela bola do Baianinho. Colocou efeito contra. Parou na cara da amarela. O que que é isso? Baianinho de uma hora. Um jogo pegando fogo. Um canhoto contra um destro. Ó, salve, Vagnão. Lindinho tá na live aqui. Esses áudios da Dilma que vocês fazem. Podia ter uns áudios do Lindinho, né? Ele é mula igual. Pô, pessoal. Ô, Lindinho. Esse pessoal gosta de você mesmo, Lindinho. Lindinho, esse eu vou procurar pra ver quem é, viu? Não conheço o Lindinho. Então, ó lá. Eu tô ouvindo o Lindinho aqui. O Lindinho falou que é muito amor. Quem desdenha quer amar, né, Lindinho? O pessoal te ama. Tô aqui ligado aqui na Twitch. Aqui não, né? Pronto, que jogo. O jogo 3x3. Jogo totalmente. Pronto, galera. O jogo tá pegando fogo aqui na Arena VS7, Vagnão Araraquara. Você que tá acompanhando o Lindinho aí, se você gostar da sinuquinha, se você que gosta dos jogos, o pessoal rasga o Free Fire. Vários jogos aí que eu não conheço muito bem. Pode se inscrever aí no canal do Vagnão Araraquara também. Aqui, tamo junto e misturado. E se você for... Vamos ver se... Vamos ver se o Michael... Vamos ver se o Michael mata essa bola. O Michael precisa se achar. Ó, ele não tá se acertando na força. Ele tá segurando o braço. E a rapaz já aconteceu muito comigo. Isso é quando eu passei pra mesinha, viu, o Mazitec. É até pegar a corrida da branca. Eu não sabia se eu batia com força devagar. Você bate puxando, a bola vai pra frente. O Michael nessa mesa com essas bolas aramite belga. Ele é outro jogador, né, cara? Opa! Uma bamba. Três tabelas no fundo. Bamba do Baianinho de Mauá. Falhou. O Michael deu a chance pro Baianinho. A gente costuma chamar essa jogada de... O Michael que bateu. Foi o Michael que bateu. Acorda, Vagnão. Foi o Michael que deu... A gente costumava falar... É que burro dá zero pra ele. Um giro de fundo. Uma bamba. Jogou defendendo com... Tá pegando tão mal o Michael que matou essa bola com um giro de fundo. Ronaldo Ribeiro, bem-vindo ao fã número três. Eu ia falar a respeito de... Seja membro do canal. O membro do canal nível um concorre. Ele renovou, tá, Vagnão? Assim... Ah, e se renovou. Valeu, galera. Agora tem a renovação. A primeira vez... Começamos com o lance do membro do canal. Eu não sabia que cada vez que renovava aparecia pra gente. Olha lá, obrigado... Fala aí, Mazitec. Marcelo Alexandre tá aí. Obrigado, Mazitec e Vagnão, por alegrar a noite a todos os outros canais da Sinuca. Um abraço. Um abraço a todos os canais da Sinuca. Marcelo Alexandre. E, principalmente, ali, força pro Júlio César da Rádio 100%, que teve o canal hackeado, mas já preencheu tudo. O pessoal que pergunta do Júlio César já vai voltar tudo rapidinho. Se acontecer o que aconteceu comigo, em dois dias úteis ele recupera o canal. E o Facebook do Vagnão, a página do Facebook do Vagnão, também foi hackeada, tá cheia de pornografia. Não clique, não clique no ver mais, tá? Melhorou bastante, viu, Vagnão? É, o pessoal falou que o conteúdo tá muito melhor do que o antigo, tá? Vagnão, por isso aconteceu com você duas vezes, tá dando milha gato, é isso? É, mas dessa vez eu vou falar pra você que... Eu tô isento aqui de culpa aqui, porque... Na minha mão, ele já faz um mês que ele tá em contato comigo, e aconteceu... Vamos pra frente, que a gangue do Lindinho tá chegando em peso, se inscrevendo no canal. É, então não deixa esse povo ir lá no seu Facebook, não, hein? Não, pode ir no Facebook, só não clica no... No ver mais. No Facebook pode ir, segue a página do Vagnão Araquara também no Facebook, eu tô postando os conteúdos lá. Você tem o pai e a mãe ver. Não, é, você pensa que eles não veem, né? É, eu sei como é que é. Eu também não via quando eu tinha 12, 13 anos. Essa época era... Na época era playboy, não tem jeito. Era aquele livrinho, aquele livrinho de historinha. Preto e branco, né, Fábio? É, que graxa que foi essa do Maico de Teixeira de Freitas. Então, galera, digita a face aí nos comentários, que você vai pra página do Vagnão Araquara Sinuca, posto todas as fotos e tudo mais. Bom, assim que a gente recuperar a página, e o Maico já deu um efeito preparante aí, já tem... tá com tudo pra abrir duas paradas de frente. É. Que que é? Isso, Maico de Teixeira de Freitas. É um tarado esse Maico de Teixeira de Freitas. Se encontrando no jogo, hein? Um Maico terrorista de Freitas. Olha o efeito que deu essa bola. Que graxa que foi essa, Maico de Teixeira de Freitas? E agora sim, ele acertou o toque certinho. Mesmo assim, eu ainda acho que ele tá batendo muito leve nessa bola. Ele não pegou o peso ainda. Isso leva tempo, tá? Hoje, do jeito que tá indo, até o MC Teteu pegava o baianinho, hein? É verdade, o MC Teteu chegou aqui, jogou brincando aqui com o Maico, deu uma trancada, inclusive tá no Instagram do Vagnão Araquara Sinuca, também o Insta, se digitar Insta nos comentários, leva pro Instagram do Vagnão. Todas as redes sociais do Vagnão, Vagnão Araquara Sinuca. Temos mais um superchat. Olá, Vagnão, o lindinho é tão fã de Sinuca, que não toma aquele banho, Sinuca. Só lava o taco, a bola e os buracos. Aí tá certo. O frio que parece que esse ano vem com bastante força, viu? Já veio, né? Olha lá, Magrão da Praia, bem-vindo, Magrão da Praia, tá sempre acompanhando a gente aí. Geralmente ele chega na madruga hoje com o desafio baianinho, mais que ele já chegou antes. Vagnão se se amou, falou que tá querendo jogar na arena, Vagnão VS7, né? Sim, sim, figuraça. Ah, na arena tem fila, precisa entrar na fila. Meu Deus, tem muita gente querendo vir aqui na arena. É, todo mundo, todo mundo querendo jogar na arena e eu já anunciei lá, a gente vai programar. Vamos fazer qualifaz por aí, tudo bonitinho. É, a gente tem que trazer o Giel também pra jogar aqui, viu? Giel? Isso. Ah, todo mundo quer vir jogar aqui. Abraço, Giel. O pessoal liga pro Vagnão, mas o Sissinho é forte mesmo. Só que vai precisar passar pelos mais fortes do seu estado e ele é muito forte. Vamos ver o Michael levantando a bunda do taco. Essa bola. Quando ele jogava na mesa do cabeção, ele ia pra dentro e matava. Ele tá sentindo mal com esse peso de branca, mas o Michael é um tarado. Ele não vai deixar de ir nessa bola. Ele vai pro meio, pro meio aceita mais, mas de frente ele tem mais força pra pôr na bola. Vamos ver. Que que é isso? O Michael de Teixeira de Freitas. Que bola bem matada. Franklin Rock falou que é fã do Baianinho. São os dois jogadores que mais tem fã no Brasil. Pelo amor de Deus. É um animal esse Michael de Teixeira de Freitas. Tudo pra fazer 6x3 no Baianinho de Mauá. Não, Michael. Eu já tinha até anotado a tacada aqui. Que que eu vou dizer lá em casa? O Michael de Teixeira de Freitas. Dá vontade de eu ficar pelado aqui pra ver o negro jogar desse jeito. Fala de novo. Dá vontade de eu ficar pelado aqui pra ver o negro jogar desse jeito. E como diz o Leozinho, enche o balde de leite e depois dá um coice no balde. Como é que fala o negócio desse? Boa noite, Vagnão. Que que é isso? É, falhou naquela e matou essa mais difícil. Ele matou duas, matou as três bolas muito difíceis e arrou a bola que tava cagando. Preparou com a mão e errou. Olha a bola, o Baianinho pegou no pescoço da bola também. Vamos lá. Boa noite, Vagnão. Fábio é hoje com a participação super especial do Mazitec. Não vejo a hora de poder estar aí novamente. Valeu, Ronaldo Ribeiro. Tamo junto. Valeu, Ronaldo. O que der pra ler de piques aqui a gente vai lendo, mas esse jogo aqui é dinâmico. É mataria pura. Não tá dando tempo nem do Mazitec. Deixa eu chamar a Mazitec. Porque olha só. Meu Deus do céu. O que que é isso, Michael? Um energúmeno, como diz o Vagnão. Se encontrou no jogo, né? Tava meio perdido. Meu Deus do céu. É. E ele se encontra no jogo. Por isso que eu falo que é um energúmeno. O pessoal do Lindinho, se não souber o que é energúmeno, pode... O pessoal do Lindinho, do Vagnão, se não souber o que é energúmeno, procura aí no dicionário. Porque eu... Meu Deus do céu. Não, Michael. Não é assim. Não. O que que eu vou dizer lá em casa? Olha a ponta do taco. Ô, Silvio Luiz. Passa a giz no taco. Tá voltando de eu ficar pelado aqui pra ver o negro jogar desse jeito. Ele tá olhando a ponta do taco, querendo dizer que espirrou. Passa a giz no taco, bonitão. Bonitão. Passa a giz no taco. É. Ele me deu... Como é que fala? Ele fez uma pegadinha comigo de novo, viu? Que eu tô aqui, eu tô anotando as melhores jogadas, pra voltar a fazer aquele quadro, viu, Mazitec? Das melhores jogadas do mês. E ele... Eu já risquei aqui o papel duas vezes, que ele matou as duas difíceis, descolou e enfiou no nariz, hein, Mazitec? Meu Deus do céu, ele tá errando umas bolas que na mesinha com aquele bolão pesado não errava, viu? A gente tá bem, por isso que é emocionante, né, Vagnão? Porque se ele matar tudo aí, é um assalto, Jogo. Exatamente. O pessoal tá zoando. Na primeira live eu não conheci o Lindinho e o pessoal tá zoando. Eu vou ler aqui. Boa noite, Vagnão. Peço forças aqui. Após livrar o Lindinho do caminho errado, agora estamos tentando tirar o namorado de Yasmin do caminho das grotas. É tudo zoeira, tá, gente? É tudo... Ai, 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 o Vagnão tá ficando íntimo da Twitch, agora do Lindinho. Ai, 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 não tem nada disso aí. São um casal... Eu não conheço a Ai, ai, ai ainda, né? É busca dos meninos que não jogam a sinuca, né, Vagnão? Exatamente. Porque esse pessoal aí pratica free file, né? A galera do Twitch tá gostando. Pelo menos o Lindinho falou que tá gostando da sinuquinha. E eu fiz também... E eu fiz também... A galera curti o 8ball... 8... 8... 8ball... Ah, o 8ball pool. O 8ball pool. O 8ball pool que se joga no Facebook é muito jogado. E olha, a intenção do Vagnão é mais pra frente trazer a regra original. O que que é isso? O Baianinho de Mauá! Ela deu um coice ali. É um cavalo Essa Olha a graxa que pegou nessa amarela Ele vai colocar um efeito contra Para descolar essa vermelha Ou então vai girar para preparar no corte Vamos ver o que ele preferiu Essa com efeito contra Corre o risco de dar branca no meio Deu branca Exatamente O Vagnão Diná Com efeito contra ele joga descolando 3 Só que o risco que ele corre É de ou dar um repiquim no 3 e dar branca Ou acontecer o que aconteceu O mic fechou Rapaz fechou o mic É verdade